Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Esse programa está na sua oitava temporada e tem o objetivo de levar até você discussões sobre o mundo jurídico dentro da sua complexidade, da sua inovação. Minha convidada de hoje, acadêmica Antonella Rosauro Gnocato, acadêmica do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda. Oi, professor, muito obrigada pelo convite. Tudo bem, tudo maravilhoso. Quero ouvir de ti, assim, inicialmente. Qual é a sensação de retornar presencialmente às aulas aqui no curso? Nós tivemos isso a partir agora do dia 4 de outubro, nos preparamos, isso realmente aconteceu. Agora quero ouvir de ti, representante dos alunos, como membro efetivo aí do diretório acadêmico. Qual é a sensação aí do retorno presencial depois de tanto tempo com o ensino intermediado pelas tecnologias em aulas digitais, Antonella? A sensação é maravilhosa. A gente realmente estava sentindo falta de ter contato com as pessoas, de conviver, né, desse convívio com o professor também. Está sendo extremamente proveitoso para mim e eu acredito que para todos os alunos que resolveram retornar presencialmente, né, está sendo uma... A gente consegue ter novamente aquela troca muito importante, né, a gente consegue debater mais, resolver os temas de forma totalmente diferente, né, do sistema remoto. Está sendo extremamente, extremamente proveitoso. O sistema remoto ainda vem cumprindo com a sua missão, ele cumpriu a sua missão, né, nós obviamente em um determinado momento tivemos que nos valer de toda a estrutura de tecnologia para continuar transmitindo as aulas, para continuar fomentando o processo de troca de conhecimento entre professores e alunos. Agora nada como o retorno presencial e essa, né, essa interlocução pautada por uma imediatidade muito interessante que existe nos cursos de direito, porque eles também obviamente vivem de... vivem da retórica, vivem da oralidade. Então sente muita, realmente é muito diferente, assim, para a tua concepção, a aula intermediada pela tecnologia é a aula presencial e em que sentido seria isso, Antonella? Eu percebi, sim, uma certa mudança, mas não... acredito que não no sentido do professor, mas sim do aluno. Como nós estávamos em casa, acabava que a gente ficava de uma certa forma mais cômodo, né, a gente não saía mais de casa, então a gente tinha uma sensação muito grande de comodidade e acabava, acredito eu, interferindo na sistemática do direito em si, na gente ter realmente essa vontade de ligar a câmera, de debater, né, de nos expormos aqui na tela do computador. Realmente eu senti muita diferença com relação a esse sistema remoto. Sabe, o curso de direito está completando aí 20, praticamente 22 anos de história e nesse período aí de mais de duas décadas ele conquistou inúmeros prêmios, inúmeros reconhecimentos. O curso de direito aqui da UFN tem nota máxima no Ministério da Educação, tem notas fabulosas nas provas da UAB, no Enad também, nós temos uma nota bastante considerável, estamos quase no topo ali, quase no máximo. Na tua opinião, enquanto aluna, o que se deve isso? Acredito que seja a toda a estrutura que a UFN nos proporciona. A gente realmente tem a maior qualidade de ensino, a gente tem os melhores professores e nesse retorno realmente às atividades presenciais a gente pôde perceber o empenho da UFN visando esse melhor ensino aos alunos. A gente tem equipamentos excelentes nas salas para transmitir aula ao vivo para os alunos que decidiram ficar em casa. Então eu acredito que esse sucesso do curso de direitos vai além um pouco da UFN, mas sim do empenho dos professores e também dos alunos, que eu acredito que escolhem a UFN porque realmente querem estudar, se dedicam e aproveitam as aulas e todos os benefícios que a UFN nos proporciona. Se te perguntassem sobre os desafios de um acadêmico do curso de direito hoje, o que que tu responderia? Hoje, acredito que o maior desafio esteja sendo realmente a gente superar essas barreiras que estão sendo superadas desse ensino remoto. Foi bastante complicado, eu acredito, para os alunos e para mim foi a gente conseguir se adaptar a esse ensino. Mas acredito que o desafio do aluno do direito é realmente conseguir se empenhar, conseguir compreender de forma clara, o cenário brasileiro em si, acredito que o maior desafio seja a gente conseguir compreender, colocar em prática o que a gente aprende em sala de aula, com o cenário brasileiro que de certa forma às vezes pode ser um pouco turbulento no quesito de questões de direito. Agora, o direito é uma ciência muito ampla, muito complexa e realmente assim o Brasil é um país continental, nós temos inúmeras decisões proferidas pelas cortes superiores que impactam a vida das pessoas dia após dia e obviamente existe uma dificuldade para se compreender tudo isso, existe uma linguagem jurídica que também é desafiadora. Isso requer estudo constante, aprimoramento constante, capacitação constante por parte, obviamente, de toda a comunidade acadêmica. Aqui falo pelos professores, eles estão sempre se preparando para o enfrentamento dessa complexidade, mas eu queria te ouvir de ti também. Como administrar isso tudo? Como administrar o novo, que quase sempre é novo, oriundo, por exemplo, das decisões judiciais, das últimas decisões, associar com a matéria que você está estudando naquele momento, não se desconectar daquilo que você já estudou, é bastante difícil o estudo, não é, Antônia? Realmente, é bem difícil, a gente encontra também uma certa dificuldade, porque como o senhor falou, a gente tem que estar em constante estudo, a gente tem que estar sempre conectado para buscar também ir atrás dessas decisões novas, buscar, de certa forma, tentar compreender, é bastante difícil, porque como o senhor falou, as decisões mudam muito e conseguir aplicar com o que a gente aprende é bastante complicado, mas eu acredito que nas nossas aulas mesmo, a gente consegue, a gente tem esse retorno do professor, eles estão sempre, parece que além da disciplina, eles sempre trazem para nós essas novidades, esses posicionamentos diferentes, então a gente consegue, a partir também do que os professores nos trazem, compreender essas mudanças no cenário brasileiro. Tu estás à frente do diretório acadêmico aqui do curso de Direito, do DADU, famosíssimo DADU, ao lado do nosso querido Otávio, acadêmico aqui do curso de Direito também, queria te ouvir um pouquinho sobre o desafio de estar à frente de uma instituição tão importante quanto essa, uma instituição de representatividade de quase 800 alunos que estudam aqui no curso de Direito da UFN, qual é a sensação e quais são os desafios de estar à frente disso? A sensação, a gente na realidade, você tomou uma surpresa quando o Otávio resolveu nos convidar para a gente fazer parte do DADU, mas realmente foi, a gente aceitou, mas foi, a gente interpretou como um grande desafio para nós, porque são realmente muitos alunos, né, mas a sensação é muito gratificante da gente ver que a gente está conseguindo de alguma forma ajudar esses alunos, né, porque esse é o nosso, esse é o nosso objetivo, né, a gente conseguir representar e ajudar esses alunos. Então, foi realmente um desafio que a gente resolveu se colocar na frente, mas a sensação é muito gratificante, porque a gente realmente vê retorno dos representantes de turma, a gente vê representantes dos alunos falando para a gente que a gente está fazendo um trabalho bom, a gente realmente tenta se empenhar ao máximo para conseguir tudo o que a gente considera ser importante, né, para os alunos da universidade. Agora, eu sempre tenho dito que essa relação que vocês têm com a instituição, com a coordenação, é também responsável pelo trabalho de excelência que vocês vêm realizando. Como isso é importante, né, Antonella? Como é importante esse contato próximo com a coordenação, com os professores, com a própria instituição, para que a gente vá administrando todas as situações que ocorrem no dia a dia e são muitas. Aliás, queria te perguntar, como que você consegue conciliar essa atividade enquanto atuação no diretório com as atividades de sala de aula, porque a gente sabe que já é difícil só com a sala de aula. Agora, associando isso com a atividade do diretório, deve ser bastante complicado também. É, a gente na realidade procurou escolher pessoas para o diretório que a gente confiasse realmente, que a gente soubesse que pegariam junto, né, nessa nossa certa missão, né. Então, conciliar no início foi um pouco mais difícil, mas agora a gente realmente tem os colegas, a gente delimitou mais ou menos as funções de cada um, então a gente consegue administrar bem direitinho. A gente tem uma... a gente está sempre conversando, sempre debatendo os assuntos, sempre tendo ideias diferentes, né, para buscar, então, fazer alguma coisa diferente para os alunos, fazer eventos diferentes, né, buscar assuntos para trazer para a comunidade, que não foram trazidos ainda pelo Dadu, né, nas edições anteriores, mas a gente tem realmente uma relação muito boa com os outros componentes do Dadu, que nos ajudam muito, né, que estão sempre junto com a gente, então se tornou mais fácil de conciliar por causa deles. Suponhamos que quem nos assiste deseja cursar Direito. O que você diria para essa pessoa que tem esse desejo para ela vir estudar aqui conosco, Dorela? Realmente, o curso de Direito a pessoa tem que desejar mesmo. É um curso que exige bastante, assim como todos os outros, mas exige muito empenho, exige muita leitura, exige muita proatividade também. Então, assim, se você quer cursar Direito, eu indico de olhos fechados à Universidade Franciscana, por tudo que eu já falei, porque os professores são extremamente qualificados. A nossa instituição é extremamente qualificada. A nossa coordenação é excelente também, a gente tem muito acesso a eles, né, então a gente, realmente, é uma instituição muito boa, a gente não, parece que a gente não tem, de certa forma, aquela sensação de hierarquia, de coordenação professor e aluno. A gente tem uma relação muito boa com todos, né, então é uma instituição muito leve, assim, a gente aprende de uma forma muito leve, o que é muito importante para a gente. Para finalizar, e o futuro? O que é que tu tem notado, assim, em relação aos alunos? O pessoal está voltado para a questão mais de concurso público, ou vamos para a advocacia, ou vamos enfrentar os também desafios dos programas de pós-graduação para nos qualificarmos cada vez mais, quem sabe um mestrado, depois um doutorado, quem sabe a carreira da docência. O que é que tu acha que está reservado aí para vocês? Olha, eu falo pela minha turma, né, pelo oitavo semestre que eu sou, que eu curso. Realmente, na nossa turma, é muito dividido. Eu, por exemplo, pretendo ir para o concurso público, e sei que a metade dos meus colegas também quer. E a outra metade fica dividida, entre a advocacia e a pós-graduação, o mestrado e o doutorado. Realmente é bastante dividido, né? Isso vocês vão descobrindo ao passar do tempo, e vão se identificando com todas as carreiras jurídicas. E, aliás, esse é o lado bom de cursar direito. Nós temos muitas possibilidades, depois de formar, de trabalhar. Claro que algumas exigem um pouco mais de capacitação, que outras nós também. Isso é o tipo da coisa que faz parte do ciclo. Eu queria te parabenizar pelo trabalho à frente do diretório, junto com o Otávio, registrar mais uma vez que vocês realizam realmente uma função de excelência. E te parabenizar também pela condição de aluno aqui do curso de direito da UFN. A gente sabe que isso é um privilégio, querendo ou não, estar cursando um curso de direito hoje no Brasil é um privilégio. Te dizer que as portas do estúdio estão sempre abertas aqui para ti. Tá bem? Tá bem. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo espaço que vocês cedem ao Dadu, para que a gente possa conversar sempre. Nossa, que agradecemos. E agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.